Em 2012, enquanto todos estavam de olho no que seria a nova geração de consoles com videogames avançados, gráficos de alto nível e exclusivos de tirar o fôlego, eis que surge o Uia, quase que de repente, prometendo quebrar paradigmas. Esse console tinha como principal premissa ser amigável a todo e qualquer tipo de desenvolvedor. Qualquer um poderia lançar seu jogo sem complicações em um console que rodaria na plataforma Android, sendo assim 100% em código aberto, inclusive para hackers. Além disso, todos os jogos disponíveis também seriam gratuitos para teste, para que qualquer jogador pudesse experimentar um título por um tempo antes de gastar seu suado dinheirinho no game. E partiram dessa premissa interessante, ainda temos um segundo destaque. O Uia foi completamente financiado pelo público, sendo uma das maiores campanhas de arrecadação da história, tomando as páginas de notícias da internet toda, admirada com o sucesso de um aparelho tão peculiar. Agora, pulando para os dias atuais, já sabemos o triste final dessa história. O Uia não se sustentou por muito tempo no mercado, e foi descontinuado, sendo considerado um dos grandes fracassos do mundo dos videogames. No fim então, a pergunta que fica é, com uma premissa interessante, depois de ter caído nas graças do público em sua campanha de financiamento coletivo, por que será que o Uia não deu certo? É o que vamos descobrir hoje. Mas antes de qualquer coisa, não deixe de se inscrever no canal e também considere tornar-se um membro para apoiar o Superbit World. O Uia, lançado em 2013, foi um console da oitava geração de consoles, ao lado do Playstation 4, Xbox One e Wii U. O console foi fabricado pela empresa de mesmo nome, sendo que toda a empreitada foi dirigida por Julie Urman, uma executiva que naquele momento já tinha trabalhado em grandes empresas, como a Vivendi Universal e na IGN. O console surgiu basicamente do nada, literalmente em 3 de julho de 2012, quando ninguém esperava, algumas notícias emitidas pela imprensa de um novo console em desenvolvimento pipocavam por aí. A proposta do console era bem clara. Enquanto o desenvolvimento de jogos para os consoles tradicionais, como o Playstation 3, Xbox 360 e Wii, se tornavam cada vez mais caros e inacessíveis para pequenas empresas de jogos, estas, por sua vez, voltavam seus esforços para outro mercado, o de jogos mobile. Para a CEO da Uia, isso era um movimento natural do mercado, que traria os videogames mais para perto de cada vez mais jogadores e que atrairia também novos desenvolvedores. Havia, no entanto, um problema nisso tudo. Os jogos não rodavam em TVs e também não rodavam com controles. E o Uia aparecia para preencher esse buraco e trazer uma experiência de console para esses games. Lembrando que a ideia não era competir diretamente com as três grandes empresas de consoles, e sim oferecer uma nova via, focando em jogos digitais e que poderiam ser jogados apenas um dispositivo de baixo custo, apenas 99 dólares, mas ainda assim com boas especificações. A campanha do console no Kickstarter começou uma semana após os primeiros anúncios na imprensa, em 10 de julho de 2012, e as notícias não poderiam ser melhores. O primeiro dia da campanha foi um sucesso estrondoso, com mais de 2 milhões e meio de dólares arrecadados em menos de 24 horas, o que já era mais do que o dobro que o pessoal da Uia estava pedindo para o projeto, que era 959 mil. Esse número foi uma quebra de recorde do Kickstarter todo, e só ajudou a propagar ainda mais essa ideia na comunidade gamer. As pessoas estavam empolgadas e estavam pagando para ver o que seria essa tal caixinha. E falando mais sobre o Uia por si só, o design dele também ganhou destaque. Ele era um console simples, uma pequena caixinha com um único botão de ligar, uma entrada USB, saída HDMI, uma entrada para cabo de rede e fonte de alimentação também estavam inclusas. O formato compacto do console ainda contava com uma saída de ar na parte de baixo dele. O console era tão pequeno que chegava a ser menor do que o controle, este que seguia um formato parecido com o controle de Xbox, só que um pouco mais gordinho e com o touchpad central. Os botões do controle fugiam do tradicional A, B, X e Y. Seguindo aqui, as letras do console, Uia, para formar os botões de ação. Internamente, o console era ok. Ele contava com o chip Tegra 3 da NVIDIA para processamento geral, 1 GB de RAM e 8 GB de memória interna para armazenamento. Falando assim, você até pode pensar que ele era um aparelho bem fraquinho, e realmente não era dos mais poderosos. Mas estamos falando aqui de um aparelho de 2012, que custaria apenas 99 dólares, e ainda assim tinha um hardware interno similar ao Nexus 7, que foi o primeiro tablet da Google, anunciado naquele mesmo ano de 2012. Para fechar então, o console rodaria uma versão customizada do Android 4.1, mas mais para a frente, acabaram trocando essa versão do Android para 4.3. Com o fim da campanha do Kickstarter, em agosto daquele ano, a equipe do Uia tinha alguns desafios. O primeiro era entregar o seu console na data prometida para os apoiadores, março de 2013, e a segunda era corresponder ao hype, já que mais de 60 mil pessoas apoiaram o projeto esperando uma verdadeira revolução, no montante que superou a marca de 8 milhões de dólares, muito além do esperado pela companhia. E para corresponder às expectativas, o primeiro passo da equipe do Uia foi reforçar a sua equipe. Ed Frye, um dos responsáveis pela criação do Xbox original, e Muff Gadjali, que havia trabalhado na produção do Kindle da Amazon, se juntaram à equipe para auxiliar na concepção de um produto sólido e de boa qualidade. Não só isso, mas logo em seguida o primeiro jogo exclusivo do console anunciado, Human Element. Um jogo um tanto quanto ousado para rodar num console de 100 dólares, o que surpreendeu muito. Aos poucos, outras notícias foram chegando, encorpando o que seria o lançamento do console. Grandes desenvolvedoras, como a Bandai e a Square, prometeram trazer alguns dos seus jogos para a plataforma. Tudo bem que eram ports de jogos clássicos, mas melhor esses do que nenhum, não? Em dezembro de 2012, o Uia toma um passo importante e começa a enviar para os desenvolvedores que apoiaram a campanha com 700 dólares as primeiras unidades do console, já com o famoso root do Android e o SDK para desenvolvimento. A ideia era justamente estimular esse grupo a já começar a desenvolver para o seu console e, consequentemente, divulgar o que estava sendo feito num pequeno aparelho. Os projetos desenvolvidos começaram a ser exibidos no site do Uia. Foi uma boa maneira de fechar o ano, deixando muitos esperançosos e ansiosos para o que estava por vir, já que o ano de 2013 marcaria como um ano de lançamento oficial do Uia. No entanto, foi a partir deste ano que alguns sinais de alerta começaram a aparecer. Julie Uhrmann começa o ano com uma pequena apresentação na DICE, um evento voltado para a indústria de desenvolvedores. Essa apresentação não foi tão bem recebida por um fato curioso. O discurso dela contava uma narrativa de que a TV estava morrendo e que as nossas principais e mais marcantes experiências foram na televisão e que seria a hora de trazer uma revolução que seria encabeçada pelo Uia, onde qualquer um poderia desenvolver para este pequeno aparelho. Falando assim, nem parece que foi ruim, mas a questão é que, durante essa apresentação, a impressão que ficou é que Julie não estava vendendo um console, e sim uma televisão. Mas tudo bem, isso foi apenas um arranhão na imagem pública do Uia. Em fevereiro, é anunciado que o console chegaria às lojas de varejo no dia 4 de junho, e em março, as primeiras unidades do Uia começaram a ser distribuídas para os apoiadores que pagaram o preço do aparelho, 99 dólares. Esses envios, no entanto, enfrentaram diversos problemas, com pessoas dizendo que não estavam recebendo o aparelho, e outras pessoas que haviam recebido já, reclamando da qualidade dele, principalmente do controle, que tinha problemas com os botões agarrarem e de parecer ter sido montado da forma mais barata possível. Esses problemas fizeram a Uia dar um passo para trás e adiar o lançamento nas lojas em algumas semanas, indo do dia 4 para o dia 25 de junho, aproveitando para consertar ali as falhas do controle. No entanto, nesse meio tempo aconteceu algo curioso. Entre os dias 11 e 13 de junho, rolou a E3, evento que marcou a apresentação dos jogos de lançamento do Xbox One e do PlayStation 4, alguns momentos embaraçosos como a questão do Always On do Xbox e a tiração de sarro da Sony com relação aos jogos usados também. A Uia, apesar de ser uma empresa nova no mercado e estar tentando placar um novo console, não comprou nenhum espaço na feira. Pelo contrário, visando economizar, ela resolveu ficar do lado de fora da E3, alugando uma parte do estacionamento e divulgando seu console por lá mesmo. O Uia Park tinha estações de teste do console e muita propaganda na cor laranja na caruda. A organização da E3 então, meio que num ato de vingança, alugou um espaço na frente do estacionamento e colocou dois caminhões parados, bloqueando a entrada. O pessoal do Uia, não satisfeito, alugou o espaço da frente dos caminhões e continuou fazendo propaganda. No fim das contas, isso virou caso de polícia, que foi chamada para tirar o Uia Park dali. E no fim não deu nada, pois apesar de estar divulgando seu console no maior estilo gambiarra, a empresa de Julia Urman estava de forma legal e só ficou um meme para a história mesmo. E ainda falando de eventos, outro acontecimento que ficou marcado negativamente para a história do Uia foi essa entrevista da Julia na South by Southwest, um evento super tradicional dos Estados Unidos. Nessa entrevista, ela volta a frisar o ponto da televisão estar morta e comete algumas gafes, como não saber citar quais jogos se destacam por ser únicos no Uia e que fariam as pessoas comprar o console. E também, ao elogiar o seu controle, ela fala que você não encontraria o recurso do touchpad em nenhum outro lugar. O problema dos jogos, inclusive, se estendeu após o lançamento do console da internet. A entrega dos aparelhos dos apoiadores. No lançamento oficial do Uia, em 25 de junho, não havia nenhum grande jogo ou um grande campeão de vendas. Pelo contrário, os jogos do Uia, em sua grande maioria, eram literalmente testes ou jogos de baixa qualidade. Vale ressaltar que o Uia não fazia basicamente nenhum controle de qualidade do que era lançado. Você desenvolvia, falava quanto o jogo ia custar e mandava para a empresa. Alguns dias depois, o jogo estava lá. Não precisava de nenhuma publisher, nem nenhuma outra empresa fazendo o intermédio. Isso fez com que o console sofresse com uma enxurrada de jogos completamente ruins em sua loja. E por ele rodar Android, basicamente o que era desenvolvido para o Uia, saia na loja do Android também. O maior destaque no lançamento do aparelho era Towerfall, um jogo bastante interessante. O problema é que, pouco tempo depois, esse jogo ganhou diversas melhorias e foi relançado para todas as plataformas. E mesmo assim, durante o período que esse jogo era exclusivo do Uia, ele tinha apenas 2 mil downloads dois meses após seu lançamento. E a empresa estava sofrendo em diversos sentidos. Começando no sofrimento em produzir novas unidades do Uia. Em setembro, ainda tinha gente que tinha apoiado o projeto do console no Kickstarter e não havia recebido seu aparelho. Já nas prateleiras das lojas e varejo, o aparelho estava encalhado. Na internet, diversas pessoas reclamavam da performance do aparelho via Wi-Fi e da lentidão em diversos jogos, e até no próprio sistema operacional. Para tentar atrair mais público, a Uia começou a lançar diversas iniciativas para pagar por exclusividade de alguns jogos, focando em projetos do Kickstarter. Mas nem isso acabou engrenando. Ah, e lembra do Human Elements, o primeiro jogo exclusivo do aparelho? Ele nem chegou a ser lançado. Em 2014, a situação estava cada vez mais degradante, e a internet já havia optado por simplesmente falar mal do Uia, o que já era algo bem difícil de reverter. Ainda assim, a companhia continuou tentando algumas coisas. Primeiro acabando com a obrigatoriedade dos jogos serem gratuitos, e depois voltando atrás no ponto do console ser aberto para os hackers, com atualizações que desfaziam o root do console. Essas eram medidas justamente para atrair desenvolvedores novos, que não se sentiam à vontade com essas políticas da empresa. Ainda houve também o lançamento de um novo modelo do Uia, na cor preta e com 16 GB de memória interna, para mais espaços aos jogos, que custava 130 dólares. A ideia da empresa era lançar um novo modelo de Uia por ano, seguindo o modelo de atualizações constantes que os celulares com Android recebiam. Uma última tentativa de emplacar o console foi quando a Uia resolveu licenciar sua plataforma para Android TV, um sistema operacional voltado para vir embutido nos televisores modernos, eliminando a necessidade de comprar um console Uia, já que ele era incluso em algumas linhas específicas de TVs de marcas selecionadas como uma plataforma. No entanto, nenhuma ideia parecia surtir grande efeito. O Uia recebia diversos jogos, coisas de centenas de jogos por mês, mas faltava qualidade. Não falo de jogos de grande calibre, mas jogos minimamente divertidos e que fossem suficientes para que alguém investisse nesse console. Em geral, quem comprava o console, aproveitava que ele rodava Android e utilizava o Uia como uma plataforma de emulação, instalando emuladores dos consoles antigos famosos e jogando na TV. Apesar de ser uma boa utilização desse aparelho, isso não era o suficiente para sustentar um videogame no mercado. E não deu outra. Em 2015, a Uia, agora já uma companhia endividada e caminhando para um triste fim, é colocada à venda para novos investidores. Em um movimento inédito, a Razer compra a empresa em julho daquele mesmo ano, sendo que os valores não foram divulgados a público. A ideia da companhia era investir na ideia da Android TV e no seu console baseado em Android, o Forge TV, que seria incorporado ao Uia. Essa compra, no entanto, marcava o fim do legado de Julie Urman, que saiu da empresa logo após a aquisição da Razer. O fim do legado dela, apesar de não ser lembrado por muitos e de ter diversos erros, principalmente quando ela falava para o público, é de ser lembrado, principalmente por ter concebido um produto com uma premissa tão inovadora e que queria pegar uma fatia de um mercado tão consolidado. Enfim, daquele ano em diante, o console ficou no limbo, sendo esquecido cada vez mais e ultrapassado por outros dispositivos e até mesmo pelos próprios celulares, que ficaram cada vez mais avançados internamente. Em 2019, a Razer então anunciou o fechamento dos servidores do Uia, desligando assim a lojinha e impossibilitando que você jogasse qualquer jogo do Uia, já que, como o console era somente um aparelho de mídia digital, você precisava estar logado para acessar qualquer jogo ou aplicativo. Ou seja, a Razer matou, de forma oficial, o pequeno console de 2013. Apesar de, durante sua vida toda, ele ter recebido mais de 1.250 jogos, nenhum foi muito memorável. O aparelho vendeu cerca de 200 mil unidades durante sua vida toda, sendo que 60 mil delas foram durante a campanha de financiamento do console. Para se ter ideia, o jogo mais vendido do Uia, Towerfall, vendeu apenas 7 mil unidades na loja digital do aparelho. Apesar da ideia promissora e de ser um aparelho acessível em todos os sentidos, o Uia não deu certo por alguns fatores críticos. E não são fatores relacionados ao número de vendas ou de ser bem falado. É uma questão mais conceitual. Quando o aparelho foi concebido, o marketing apontou para a direção certa, que era, jogos estão cada vez mais nos celulares e menos na TV. Com este aparelho, vamos trazer eles para a TV novamente. No entanto, a mensagem foi passada de forma errada. A insistência da Julie Urman em seus discursos sobre a revolução na TV, a volta da TV ou a retomada da TV não pegou bem. O atendimento ao consumidor também não foi nada bom quando diversas unidades do Uia começaram a atrasar e as pessoas começaram a reclamar. Os jogos que eram lançados também não empolgavam. Faltou um controle de qualidade ou uma curadoria do que aparecia na lojinha do aparelho, para que ele entregasse boas experiências, por mais que sejam jogos pequenos e feitos por empresas independentes. Às vezes até uma pessoa só. O conceito de plataforma aberta para todos, inclusive hackers, e os jogos obrigatoriamente gratuitos para testar, também não foi um ponto que agradou os desenvolvedores. Principalmente os de jogos cooperativos, que poderiam ter de enfrentar os hackers inventando mods ou simplesmente pirateando seus jogos. Faltou, neste ponto, a Wii ouvir um pouco das empresas interessadas em desenvolver no seu console. E aí, vale até destacar aqui que mais de 36 mil pessoas se cadastraram como desenvolvedores do aparelho, mas com pouco ou mais de mil jogos lançados, podemos ver que realmente a plataforma não empolgou. Junte a isso também outro fato. Com a chegada da nova geração, Nintendo, Microsoft e Sony abriram portas para o mercado dos indies, dando destaque para jogos independentes que apareciam de forma exclusiva em suas plataformas e até tinham investimento dessas empresas. Ou seja, elas estavam apontando justamente onde o Wii queria apontar, nesse mercado de jogos criativo e que não precisava de milhões de dólares para serem desenvolvidos. Era praticamente a bala de prata no Wii, que era uma plataforma recém-chegada tentando encontrar seu espaço. Sendo assim, podemos concluir que o Wii foi uma plataforma com proposta inovadora. Pela primeira vez, as pessoas estariam no comando de um videogame completamente novo, que no fim de uma geração, chamou a atenção de todos por mirarem um mercado completamente diferente. No entanto, problemas típicos de uma empresa iniciante e a adaptação das grandes do mercado na nova onda dos videogames acabou selando o trágico fim da plataforma. Essa é a história de um pequeno console com um grande sonho, e que com certeza deixou rastros de seu legado no mercado atual, com jogos indies em abundância e até outros consoles rodando Android por aí. Mas agora, queria saber de você. Você concorda que o Wii não deu certo? Você tem ou já teve o Wii? O que faria para que ele desse certo? Comenta aí e não deixe de avaliar este vídeo. E se você chegou até aqui, não deixe também de comentar a palavra-chave deste vídeo que é Yakisoba, em homenagem ao formato do Wii. Inscreva-se caso não for inscrito por aqui e até a próxima!